Bem, eu quero dividir, vou tentar pra esperança levar, pras crianças nunca desistir, um sonho que leva... Teu sonho é ver todo mundo ler? É isso que você quer? Que a luta que eu travo não me traga dor, eu faço o possível pra gente ganhar, a guerra de miséria que a gente criou... O que você sente quando você vê uma criança sorrindo enquanto você lê? Super feliz, eu sinto super feliz. E é isso que você quer fazer pra sempre? Nunca desistir, ter fé, pois fácil não é nem vai ser, tentar até se esgotar suas forças, se eu já tenho, quero dividir, vou tentar pra esperança levar, sonhar, nunca desistir, ter fé, pois fácil... E aí hoje, você já tem quantos livros lá na biblioteca da sua casa? A estimativa agora é mais de 5 mil. 5 mil? Menino, quais são os seus sonhos? Meu sonho é de ver minha biblioteca completa. Ter o seu espaço? Sim. Com os seus livros? Pra que todas as crianças possam vir. Gente, eu tô aqui na cidade de Irará, no interior da Bahia, pra apresentar pra vocês o garoto Ricardo. Esse menino é um exemplo de vida. Imagina, gente, uma criança que aos 11 anos de idade vive em função de passar o amor que ele sente pelos livros pra outras crianças. Crianças não só da cidade dele, como de várias outras cidades. Através de um projeto que ele criou de leitura de livros nas escolas. Agora, o que é mais impressionante é que o Ricardo, desde os 6 anos, sem nenhum dinheiro, um garoto que vem de uma família simples, faz de tudo pra tornar realidade o seu sonho. Um sonho que vai trazer muitos benefícios pra todo mundo. E abre-se a porta da arca, de par em par, surgem trancas. A alegria e as barras das brancas, do prudente patriarca. E o que ele quer fazer é montar uma biblioteca com os livros que ele já tem guardado dentro de casa. Gente, são mais de 5 mil livros que o Ricardo já acumulou. E sabe como é que ele faz pra juntar esses mais de 5 mil livros? Gente, ele usa o pouco tempo livre que tem pra ir de casa em casa, de porta em porta, pedindo doação de livros pra essa futura biblioteca. Pro sonho dessa criança. Bom, claro que o Ricardo nem imagina que eu vim até aqui contar a história dele. Você vai ver, você vai se emocionar. Agora, eu não vim só contar a história dele não, viu gente? Eu vim aqui também pra realizar o grande sonho desse menino. Um sonho que ele já tem há 5 anos. O Ricardo, hoje, vai ganhar a biblioteca que ele sonha desde que ele tinha 6 anos de idade. Aliás, o Ricardo, ele tem a mesma idade da Cassiane. Você lembra da Cassiane? Aquela garotinha conhecida como devoradora de livros, lá do interior de São Paulo, que a gente mostrou no nosso programa? Pois é, ela montou uma biblioteca no fundo da casa onde ela mora. Ela é conhecida como Cassiane, a devoradora de livros. Bom, enquanto eu vou até a escola, onde o Ricardo estuda, pra fazer a surpresa pra ele, vamos lembrar o que aconteceu com a Cassiane. Olha aí. Fiquei a incentivar todo mundo a gostar de ler e saber o quanto a leitura é importante. Você quer que outras crianças comecem a amar os livros? Isso. Assim como você ama também? Isso. Mas a biblioteca não é só minha. Eu peço pra todo mundo no meu bairro. Gente, pra chegar aqui no sertão da Bahia, na cidade de Irará, a gente saiu de Salvador, nós pegamos um helicóptero e eu acabei de chegar pra contar essa história linda. A história do Ricardo, esse menino que vai de porta em porta pedindo doação de livros porque ele tem um sonho, montar a sua biblioteca pra cidade inteira. Estamos chegando aqui, ó, tá uma loucura aqui na cidade. Olha o que tem de gente aqui no campo de futebol, onde a gente pensou que ele toca. Olha isso. Agora, a hora de fazer a surpresa pra entrar, vai ser demais, vai ser emocionante. E hoje, ele vai ganhar a biblioteca dele. Vamos pra lá. Gente, acabei de chegar aqui na escola pública, aonde o Ricardo estuda. Ele não sabe que eu tô aqui, mas essa galera toda aqui sabe, gente. Agora, o que ele não imagina é que daqui a pouquinho eu vou realizar o grande sonho dele. Eu vou montar a biblioteca que desde os seis anos de idade o Ricardo planeja. Mas tem muitas surpresas pra ele, viu, pessoal? Agora ele tá na aula, no meio da aula dele. Então vamos pra lá, porque eu vou fazer a surpresa pro Ricardo agora. Vou invadir a sala de aula dele. Bora, vamos lá. Olha a galera que tá aqui na escola. É muito legal viajar esse Brasil. É muito legal receber o carinho por onde o nosso programa passa. E aqui em Irará, aqui no sertão da Bahia, não tá sendo diferente. Olha, menina. É muita gente. Olha, 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 olha. É muita gente. É uma loucura. É bom demais isso. Isso, vou falar pra vocês, não tem preço viajar o Brasil. E você ver o carinho dessas pessoas por onde a gente passa. E hoje é hora de surpresa, hein? Tá chegando. Tá chegando. Oi, gente. Quem é a professora? Tudo bem, gente? Tudo bem com vocês? Desculpa atrapalhar a aula, viu, professoras? Desculpa. Vem cá, professora de português. Vem cá. Ah, desculpa atrapalhar a aula, mas eu preciso falar com uma pessoa que estuda nessa sala. Esse rapaz estuda nessa sala? Estuda? Sexto ano A. Sexto ano A. Tá. Esse aqui é o sexto ano A? Sim. É? Tudo bem. Estou procurando um aluno de nome Ricardo Oliveira Costa. Onde ele está? O senhor é o seu recado? É. Tudo bem. Só pode vir aqui porque eu tenho um recado para dar para o senhor, da diretoria da escola, e eu preciso falar com o senhor. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Vem cá. Esse aqui, esse aqui, é você? Ricardo Oliveira Costa? Sim. É do sexto A, número 32. Sim. Estou vendo aqui que as suas notas são muito boas, né? Sim. Muito bem. E eu estou vendo principalmente que as notas de português são muito boas. É verdade isso? É? É a matéria que você mais gosta, é portuguesa, é leitura? Sim. É? Tudo bem. Eu vou contar para vocês o que eu estou fazendo aqui e para você também, Ricardo. Ricardo, você é um menino que adora livros, né? E aí um dia eu estava lá na internet, e aí eu cliquei lá, e eu vi a história de um menino que bota um terno e uma gravata, e esse menino anda de casa em casa pedindo doação de livros para as pessoas. Aquele cara que eu vi na internet, é você? É? E qual é o sonho da tua vida? Por que você faz isso? Por que você tem esse sonho? O teu sonho é ver todo mundo ler? É isso que você quer? E aí por isso você vai de casa em casa, pegando livro, e você quer fazer o que com todos esses livros que você já juntou? Montar uma biblioteca. Montar uma biblioteca. Ricardo, eu saí lá de São Paulo Peguei um avião, pusei em Salvador Peguei um helicóptero Pousei aqui no sertão da Bahia, na cidade de Irará Porque o teu gesto, o que você faz Me emocionou, me deixou muito feliz E eu quero que da mesma forma que eu me emocionei As pessoas que assistem o nosso programa Também se emocionem com a tua história Eu vim aqui hoje, eu só estou aqui hoje Para contar a tua história E para dizer que alguma coisa muito legal Mas muito legal mesmo Vai acontecer com você daqui a pouquinho Tá? Você vai conhecer a história desse menino a partir de agora A gente vai conversar Depois eu vou mostrar na prática o que ele faz Vamos sair pelas ruas pedindo doação de livros Vamos pegar ônibus Eu vou mostrar todo o trabalho que esse menino faz E no final ele vai descobrir na biblioteca O grande sonho dele Já tá pronta Nesse momento a gente tá acabando os últimos detalhes Colocando os livros, montando tudo Porque ele vai ver a realização do sonho dele Esse moleque de 11 anos E Cadô Pode tirar agora, tá liberado agora, cara Agora você tá liberado da aula já Nós já encerramos a aula Me fala uma coisa, cara Você tem 11 anos só? Só E aí você tem noção hoje assim, com 11 anos Quantos livros você já leu? Não, nunca contou Nunca contou? Mas é mais de 100? Mais de 200? É? Mais de 500? É? Meu Deus do céu, então ele bateu o recorde da Cassiane Porque a Cassiane tinha lido Quando eu fui falar com ela, ela tinha lido 500 livros Quer ver? Olha aí, ó Eu tenho 10 anos e já li 505 livros Então você leu mais livros que a Cassiane, aquela menininha que apareceu no meu programa? Caramba Você consegue lembrar quantos anos você tinha quando você leu o primeiro livro? 5 anos E que livro que é? Você lembra? Dolores e Dolorida Como é que chama? Dolores e Dolorida E quem que te incentivou a gostar tanto de ler? Minha mãe Tua mãe? Tua mãe faz o que? Ela é professora E quando que você se apaixonou mesmo pelos livros? Os auges dos 6 anos Aí foi que começou esse projeto Aí que você comeu Aí eu saia lendo nas escolas Com 6 anos? Não é possível Como é que uma criança de 6 anos cria um projeto assim, cara? Você pensou com 6 anos assim? Pô, eu quero ajudar outras crianças a lerem também, a gostarem, a amar os livros Muitas pessoas nem acreditavam que eu lia Porque algumas achavam que eu decorava alguma coisa assim Mas na verdade com 6 anos você já tava lendo e querendo que todas as outras crianças amassem os livros que nem você E aí você criou o projeto Mas como é que você chegou pra tua mãe e falou com 6 anos Por exemplo, você gosta de jogar bola? Não é? Não sei Mais ou menos Qual é a coisa que você mais gosta de fazer? Além de ler Além de ler? É ler, né? Mas quando você chegou pra tua mãe e falou que você queria começar a ler pras outras crianças O que que tua mãe falou? Você com 6 anos de idade? Foi difícil Porque ninguém acreditava que eu lia praticamente Ninguém acreditava? Mas tua mãe deixou logo de cara ou ela ficou Filho, você tem 6 anos, filho O que que você quer agora ler pras outras crianças? No começo tudo tem dificuldade pra começar Toda vitória tem que ter um sacrifício Aí eu peguei uma cestinha de doce, um vestido de palhaço Pedi permissão à diretora da creche de Santanópolis E daí eu li um livro lá Foi o primeiro livro que eu li em público Com 6 anos? Você é inacreditável, cara Obrigada Com 6 anos ele já tava lá lendo E aí tem uma história que eu fiquei sabendo Que essa história eu não sei se é verdade Aí você botava os livros na sacolinha E pra onde você ia? Numa mala Numa malinha? Aí você... Numa mala luz O lugar que você ia, você tirava o livro E começava a ler pras pessoas Aonde você estivesse? Em qualquer lugar? Praça, ônibus, não tinha isso E aonde que você leu? Onde é que você leu o livro pra galera assim? Eu lia na praça daqui de Bras Na praça Onde mais? Na creche Na creche Uma vez por mês mais ou menos Hospital também? Toda vez que eu ia ler Você ia no hospital, abria o livro e... E lia pra todo mundo? Sim E a galera gostava? Gostava E aí... Só o porteiro achava que eu decorava O porteiro... O porteiro do hospital achava que você não tava lendo É porque... Seu Osmar? Imagina, ele começou... Ô, seu Osmar Imagina o menino chegar lá, abrir o livro com 6, 7, 8 anos Começar a ler pra todo mundo Você vai olhar e falar assim Ele decorou o livro Porque não é possível Eu fiquei sabendo que você é um craque de bola, é verdade? Não Não? Entre jogar bola e ler, você gosta mais do quê? Ler De ler Entre... Se te derem um videogame assim O videogame última geração Você prefere o videogame ou prefere ler? Ler 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 Sempre ler Sempre ler Agora, aqui na sua escola também, a tua diretora falou Que eles também doam livros pra você, né? Sim E aí hoje, você já tem quantos livros lá na biblioteca da sua casa? Estimativa agora é mais de 5 mil 5 mil Veja só, a estimativa... A estimativa é de mais de 5 mil livros E é verdade que você já tá famoso aqui na sua região? Sim Como é que eles te chamam aqui? O menino dos livros O menino dos livros? Ai, que legal, gente Aí, o que esse menino fez? Como é que ele fez pra juntar os 5 mil livros que ele já tem? Um belo dia, ele decidiu colocar um terno e uma gravata, não foi isso? Foi Um terno e uma gravata E aí saiu pela rua, batendo de porta em porta No sertão da Bahia, de terno e gravata E o calor? Já tô acostumada É? Já Você parecia... você tava parecendo o Marcelo Rezende, sabe? Com aquele... sabe o que que apresenta jornal de terno? Eu gostei Eu gostei Fiquei... agora fiquei até emocionado E aí você chega na casa das pessoas E fala o que? Quando você chega lá Vamos imaginar que eu sou lá Você vai tocar a campainha E aí eu sou a pessoa da porta Aí eu chego Opa, pois não Aí você tá de terno e gravata, né? Aí como é que você fala? Bom dia, meu nome é Ricardo Tenho 11 anos Eu recolho livros Vou montar uma biblioteca Na cidade... na cidade de Santa Anópolis Na comunidade do Sítio Selão Então eu saio de porta em porta Batendo livros E hoje espero a sua contribuição E aí a pessoa vai lá Pega o livro E o pessoal dá livro mesmo? Dá Mas tem gente que bate a porta na cara Que não quer nem saber Fala... No início tinha isso No início tinha? Mas o que que você ouvia assim no começo Quando você ia lá bater na porta das pessoas Pedindo livro Você ouvia muita bobagem Vai, menino, vai, vai brincar Vai jogar bola Vai empinar pipa Você ouvia essas coisas? Eu ouvi E aí o que você falava? E ouço até hoje Até hoje você ouve? E aí você fala o que Quando alguém fala isso pra você? Eu não falo nada Fala nada Vira as costas e vai pra outra casa Sim Você sabe que esse teu sonho De ter uma biblioteca É muito complicado, né? Você sabe que é um sonho difícil, né? Você sabe? E é um sonho caro também Muito Você sabe que, ó Precisa do terreno Precisa construir, né? Você já tem o dinheiro pra fazer tudo isso? Mais ou menos Mais ou menos? Eu que eu falei Pintava no passado Mas esse ano eu não tô podendo fazer o tempo E todo esse dinheiro das telas Era revertido no dinheiro O que você fazia pra ganhar dinheiro? Pintava telas Ah, você pintava telas Eu ainda tenho umas lá em casa E aí você pinta quadros E o dinheirinho que você ganha Você tá juntando Pra um dia poder Construir a sua biblioteca Puxa vida E essas telas tão aonde? Onde é que tão esses quadros? Uma menoria Tela em casa E você já juntou quanto de dinheirinho Pra poder construir A sua biblioteca Pra criançada aqui? Dois mil Dois mil reais já? Mas precisa de quanto? Precisa de muito mais, né? Não precisa? Precisa Hã? Precisa E você mora Você mora numa cidade chamada Santa Anópolis? Isso É longe daqui de Irará Ou é pertinho? É a cidade vizinha daqui E como é que você vem pra cá? Ônibus De ônibus? Pé e moto Ônibus, pé e moto Tudo isso pra chegar aqui? Quatro quilômetros de pé Um quilômetro de moto E ônibus Vamos fazer uma coisa, cara, então? Ó Onde é que tá tua mãe agora? Provavelmente na escola dela Na escola dela? Provavelmente Provavelmente na escola dela Então Já que ela provavelmente Está na escola dela Vamos fazer uma surpresa Pra tua mãe Vamos chegar lá na escola Onde ela trabalha De surpresa Vamos? Fechado? Então bora pra lá Bora pra lá Porque Agora eu vou botar Filho e mãe Frente a frente Pra você ver como é importante A ajuda O suporte O apoio de uma mãe Pra realizar Os sonhos Do menino de 11 anos E que sonhos, né gente? E que sonhos que esse menino tem, né? Poxa vida Se você tivesse me falado Desse negócio aí Desse dinheirinho Eu tinha dado uma força Pra você montar A sua biblioteca Por que que você não me falou Que você tava precisando Do dinheirinho Pra montar a biblioteca, cara? Hã? Você não assiste O nosso programa lá? Hã? Então Você não sabe Que a gente ajuda Um monte de gente? Sei Então Por que que você não me falou Que você Pô Se eu soubesse Que você precisava De dinheiro Pra construir A sua biblioteca Eu tava uma força Chamava meus amigos Juntava umas empresas E a gente conseguia E agora? Como é que nós vamos fazer? Dá um jeito Hã? Dá um jeito É Dá um jeito Vamos dar um jeito, né gente? Já que não avisou nada Vamos dar um jeito Então vamos Vamos então agora Encontrar a mãe, hein? Bora Como é que você organiza O seu tempo? Você sai de casa 5 horas da manhã Anda 4 quilômetros Pega o ônibus Vem pra cá E estuda Depois vem encontrar com a mãe Vai fazer reforço Vai ler Vai passar de casa em casa Pegar a doação Que hora é que você volta pra casa? Chego em casa 6 e meia da noite 6 e meia da noite E tem tempo de ler ainda Quando você chega em casa? Aí você chega em casa e vai ler Um pouquinho Depois já entra Janto e dorme E já dorme Pro dia seguinte Começar tudo de novo Ô Ricardo Você tem orgulho Do que você faz? Cara O que você sente Quando você vê Que mais uma criança Tá contaminada Feliz Por esse amor Muito orgulhoso Você fica orgulhoso? Quando você vê assim Que você conseguiu Fazer alguma criança Amar a leitura Começar a ler Começar a se dedicar É assim É a melhor coisa que a gente gosta É mesmo? E você já fez isso? Você já fez isso com muita criança aqui? Graças a Deus É? E o cara tá famoso aqui, tá? Tá famoso Já tá famoso, não tá? Você já deu autógrafo assim Com o pessoal? Já E como é que te chamo mesmo? Eu esqueci O menino dos livros O menino dos livros Eu tô muito orgulhoso De estar com o menino dos livros Eu só fiquei chateado Com essa história da biblioteca Né, gente? Se eu soubesse Que você tava precisando De um negocinho Pra fazer a biblioteca Eu tinha te ajudado, cara Puxa vida Mas quando que você vai montar Essa biblioteca? Nada Vai demorar, né? Vai depender de Deus Ele que sabe de tudo Na tua casa tá como lá Os livros? Eu fiquei sabendo Que tá tudo acumulado lá Dentro de caixa Não tá? Tá tudo bagunçado, né? Praticamente sim E como é que você faz Pra achar um livro lá? Você tem computador? Você tem tudo catalogado Direitinho? Ou tá tudo bagunçado? Tá tudo bagunçado E mesmo assim A criançada Todo mundo De todas as cidades Aqui em volta do sertão Vão lá na tua casa? E vai muita gente? Vai lá Agora é o seguinte, pessoal Nós estamos chegando aqui Na escola Aonde a sua mãe A sua mãe é a dona Maria José? Conheço a dona Maria José Dona Maria José E ela dá aula aqui E ela que começou Com essa história de livro Ela que te apoiou É? Sim Ela que me deu Toda a sua mãe Sem ela Isso não nasceu Não tinha nada disso? Sim Tô aprendendo hoje Que esse menino Nós vamos aprender Tanta coisa com ele hoje, gente Esse amor pelos livros Vamos fazer uma surpresa Pra tua mãe? Bora Vamos, bora Eu quero saber Da onde veio esse amor todo Quero saber Se ela não desmaiou Quando uma criança De seis anos Falou assim Mãe Eu quero ajudar Outras crianças A aprender a ler Quero saber tudo isso Então vamos lá Vamos lá Cadê? Cadê a dona Maria José? Está aqui É essa moça? Vai lá dar um beijo nela Oi, mamãe O prazer é meu De conhecer uma mãe Como a senhora Maria José Como vocês enganam a gente direitinho A gente engana bem, né? Nossa, super bem Você sabe o que eu estou fazendo aqui, meu amor? Ainda não Então eu vou te contar Contar O teu filho Está ficando conhecido agora no Brasil inteiro Que ótimo Eu estou contando a história Desse menino aqui Por tudo que ele faz E ele falou uma coisa pra mim Que eu fiquei super feliz Super emocionado Ele falou assim Se não fosse pela minha mãe Ela é a responsável por isso tudo O amor da minha mãe O incentivo da minha mãe Eles são fundamentais pro que eu faço hoje Como é que é pra uma mãe Ouvir isso de um filho Saber que esse menino Faz esse trabalho lindo Graças também ao amor que você ensinou a ele pelos livros Ele falou que é graças a mim que ele faz tudo isso Mas eu digo que hoje eu sou mais humana Sou mais gente Sou mais feliz Depois que ele teve essa ideia Que partiu dele E então ele me pediu uma ajuda E disse que queria fazer um trabalho social No momento eu não acreditei Achei que era coisa de criança Cara, esse teu filho aqui Ele é genial Essa criança é genial Imagina você em casa Você deve estar emocionado Como é que pode um menino do sertão da Bahia Que anda 4 quilômetros Todo dia pega ônibus Vem pra cá, estuda Tem isso na cabeça Podia estar querendo brincar Jogar bola Empinar pipa Não queria nem saber da vida Só estudar e eu ali lá Mas não Ele é um garoto preocupado com isso E a história do terninho De botar o terno E sair de casa em casa Como é que começou? Nesta hora eu pequei Eu pequei pelo fato de estar um sol Nessa faixa de trás dele Esse calor mesmo Estava esse calor que está agora Então ele foi ali até o banheiro E quando ele retornou ele me botou de terno Aí eu cheguei E as meninas Minhas colegas de trabalho Estavam todas lá na cozinha Aí quando eu vi ele saindo ali com o terno Eu corri no terno e falei assim Tira Encaludece Você vai cozinhar menino dentro desse terno Você está se exibindo Você está aparecendo porque comprou terno novo Está aqui passando Vou tirar esse terno Ele olhou pra mim e falou assim Ai meu Deus do céu Como os adultos são bobos Eu vou trabalhar Você falou uma coisa tão linda da tua mãe Eu queria que você olhasse pra tua mãe agora E dissesse o que ela representa pra você Queria que você dissesse pra tua mãe Tudo o que você fizesse Que você abrisse o teu coração E falasse pra tua mamãe Que está aqui dando aula Exercendo esse ofício maravilhoso de professora Que eu tenho tanto orgulho Queria que você falasse o que você quisesse pra tua mãe A minha era legal ir Acima de tudo Porque a Sarah que me deu coragem pra entrar nisso Se a Sarah não tivesse me incentivado nisso Isso nunca estaria acontecendo agora Porque se não fosse a senhora Eu não estaria fazendo isso Eu não estaria aqui Eu te amo Ô filho, você é que inspira tudo isso Você é que foi abençoado Você foi marcado por Deus É essa criança que vai fazer esse trabalho E tua mãe se sente também muito mais feliz Quando você passa essa energia pra preocupar Quando você faz essa forma de compartilhar Uma coisa tão essencial na vida das pessoas Que é a leitura Porque a leitura, ela não é tudo na vida do cidadão Mas ela é a base, ela é o início de qualquer coisa Na vida de todos os dois Falou tudo, falou tudo Deixa eu te dar um beijo Parabéns, mamãe Por que você se emociona assim Quando você fala da tua mãe Quando você fala do que você faz pelas crianças Que é tão bonito Eu não tenho nem palavras pra dizer Se não fosse os livros na sua vida Como é que seria a tua vida? Totalmente diferente Você não ia ser feliz como você é hoje? Não seria E o que você sente quando você vê Uma criança sorrindo enquanto você lê Quando você vê Super feliz Eu sinto super feliz E é isso que você quer fazer pra sempre Ajudar todo mundo O máximo de gente que você puder Graças a Deus Eita, nós, cara Você vale ouro, viu, meu? Você vale, você vale ouro Você nem, acho que nem você tem a ideia Do quanto que você vale Ela tem Tua mãe tem E agora o Brasil inteiro tá tendo ideia disso Nós estamos aqui no mercado de arte popular Como vocês observam Essas mesas foram colocadas aqui Para o Ricardo Oliveira Costa O garoto que quer montar uma biblioteca Na cidade dele Cidade de Santa Anópolis Receber livros, né? Ele já tem muitos livros E no futuro Quer instalar uma biblioteca Tenho uma proposta pra te fazer O terno tá aí? Tá Cadê o terno? Cadê? Fica onde? Então vamos pegar Ah, a malinha dele tá ali, gente Ó, aqui Vem ver a malinha dele Eu atrapalhei toda a aula das crianças Não tem nada Ó, peraí Essa malinha, ela fica onde? Ela fica aqui sempre? E aí essa mala Você leva as tuas coisas Quem que traz? É a mamãe que traz? Você traz a mala e deixa aqui? Às vezes eu trago Às vezes ele traz Mas ela fica a semana toda A gente só leva No final da semana Pra poder lavar a roupa Aí você usa o terno A semana inteira E aí também no final de semana Ele já vai sozinho, né? Pra lavar, né? Já vai andando O terno já vai sozinho Assim, né? Calor de 60 graus Com o terno desse O mesmo terno todo dia E quando você tira O terno vai direto pro tanque Já vai andando tudo, né? Deixa eu ver Quero ver o que tem Nessa mala dele aqui Porque agora Nós vamos conhecer O segredo de Ricardo Eu quero ver Onde está o... Ó Primeiro Um bom sapato Não é? Bom, o sapato já tá Com a sola gasta, hein, cara? Isso aqui é de tanto andar Pra pegar livro Aqui, gente Isso aqui é a prova Que esse menino anda, hein? Hein? Quatro quilômetros pra ir Quatro quilômetros pra voltar Todo dia Não, mas aí é pro ponto Pra pegar o carro A gente vai de pé até o ponto Ah, meu Deus do céu E ainda... São 13 quilômetros Da minha casa pra cá 13? É, são 13 quilômetros Não, fora... Gente, peraí Quatro pra ir Quatro pra voltar 13 da casa até aqui Fora o que ele anda Né? De casa em casa Batendo na porta Pra pedir doação A gente vai às seis da manhã Todos os dias Ah E aí a gente não Vai pra o ponto Pega o transporte E vem pra aqui Bom, vamos ver o terno agora Ó, mas o terno é bonito, cara Olha aqui Que isso Ó, a gravata Deixa eu ver A gravata A gravata já tá no tamanho certo, né? Olha aqui Tem... Ah, rapaz Olha aqui, ó A calça do terno Aí fica um aqui E o outro em casa Ah, fica um terno lá E o outro em casa Como a gente trabalha lá também Às vezes não tem hora Pega a gente surpreta Ah, e tem um perfuminho Ah, e vai chegar Ah, tem que chegar cheiroso Na casa das pessoas, né? Né? De repente vai que tem lá Sei lá, uma gatinha Ou uma coisa assim Já vai cheirosão Então, Ricardão Você se arruma então agora Porque hoje Eu vou mostrar pra você de casa Na prática O trabalho lindo que esse menino faz Além de rodar Todas as comunidades Escolas Lendo Participando de círculos de leitura Incentivando as outras crianças a ler Esse menino que já leu mais de 500 livros E é conhecido como O menino dos livros Daqui do sertão da Bahia Além de tudo isso Hoje Eu vou na prática com ele Eu vou pra rua com ele E vou lá bater de porta em porta E tentar Pegar o máximo de livros Pra quem sabe um dia, né gente? Quem sabe Né? Quem sabe um dia A gente consiga Fazer a biblioteca dele Eu não sabia Que ele queria tanto Essa biblioteca Imagina uma biblioteca Com seu nome Hein? Imagina? Hã? Biblioteca Ricardo Oliveira Costa Oliveira Costa Isso aí é um sonho, né? Mas diz que essas coisas Só depois que a pessoa morre, né? Ou depois que fica velho, né? Que eles fazem essas homenagens, né? Hein? Acho que não Não? Mas seria legal Você ter uma biblioteca Com teu nome? Ótimo Não seria legal? Imagina um lugar assim Lotado de livro Onde as crianças pudessem Ver os seus livros Ler com você Onde você pudesse ler pra elas Tem um lugar onde as crianças Pudessem te encontrar Ia ser bom, né? E precisava ter mais terno também Que só tem dois E ele vai saber viver sem terno Hã? Pra você dormir Acordava com terno É mesmo? Você gosta tanto de terno assim Que você pudesse Você vivia de terno? Então pronto Vamos botar o terno mesmo Que se aquele não gosta De ficar de outra roupa Só de terno Então eu quero ver você agora Pronto de terno Então vai se trocar E eu tô te esperando Porque nós vamos dar uma volta E já 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 o pessoal de casa já sabe Mais nada Não posso falar mais nada Porque ele é muito esperto Ele vai pegar tudo Então agora Eu apresento Para todo o Brasil O senhor Ricardo Oliveira Costa Tudo bem? Olha aqui Agora sim Se você pudesse Você não tirava essa roupa Pra nada Ficava com ela pra sempre Muito Você se sente melhor de terno? Sinto muito melhor Por quê? Uma roupa que me agrada Uma roupa que te agrada Muito bem E você sabe Você é uma pessoa que lê muito Você deve saber palavras muito difíceis Qual é a palavra mais difícil Que você já aprendeu assim a falar? Ascensão Ascensão Ozem Que é o quê? Ozem O que é ozem? Cedou Em grego É? Eu aprendi Eu não sabia disso não O que mais que você aprendeu de difícil? Isso Você está sabendo umas coisas que nem eu sei Cara O que mais? Palavra difícil Mongó O que é? Mongó Mongó? Um cavalo Mongó Ah é? É Não sabia também disso E você sabe Mas está vendo o que a leitura faz com a pessoa? Está vendo? Piteranodonte Como? Piteranodonte O que é piteranodonte? Desnautário O que é piteranodonte E deu a 75 mil Tudo isso você aprendeu lendo Sim E aí você quer que as outras crianças aprendam a ler que nem você Gostem dos livros que nem você Sim Muito bem Mas para isso ele precisa fazer a biblioteca dele E para isso ele precisa de livros E ele tem só 5 mil livros Que ele só conseguiu tudo de doação E agora você vai ver o que ele faz Vamos pegar mais livro? Então deixa eu ver só agora o visual Dá uma voltinha Deixa eu ver agora Aí Agora sim O menino dos livros está pronto para sair para as ruas Só que dessa vez comigo E por que você leva essa malinha? É onde eu vou lá com meus livros Ah é que apresentador burro Claro Onde é que ele vai botar o livro? Na cabeça? Vai botar tudo na cabeça? Mas tudo bem Eu ajudo E é legal que eu estou vendo que a mala combina com a gravata Né? Ah cadê a minha outra? Vou trocar minha camisa então para combinar com ele Pega lá no carro Boa ideia Eu vou ficar elegante agora Que nem você também Um momentinho Porque agora é a minha vez Só um momento Como estou? Bem Bem? Como é que é o texto que eu vou falar para as pessoas A hora que eu chegar lá? Bom dia Bom dia Meu nome é Ricardo E o meu é Rodrigo Faro Eu estou recolhendo livros Para montar uma biblioteca Na comunidade Eu sou apresentador de televisão nas horas vagas Pai de três E hoje eu estou aqui também Ajudando o Ricardo Para conseguir livros Para montar a biblioteca na comunidade E aí? Aí A pessoa contribui Ah é só esse texto Não precisa falar mais nada Normalmente é só É só isso Só Então tá bom Então bora para a ação Porque vamos para a rua Quantos graus está hoje? Agora até deu um vento Em nome de Jesus Deu um vento De tarde é mais fresco De tarde é mais fresco Ou seja Agora é mais fresco Agora deve estar uns 60 graus Agora realmente Agora realmente está mais fresco Vamos nessa aqui Isso Vamos nessa Vamos lá Quero ver como é que é agora que ele faz Toca aí Toca aí Fica aqui Eu quero ver como é que você vai fazer Fica aqui assim E aí a hora que abrir Você fala Vamos lá Olá Olá Tudo bom? É vai Ele tem que falar o texto Vai fala Boa tarde Estou recolhendo livros Para montar biblioteca Na região de Santa Anópolis E para isso Eu conto com sua contribuição Boa tarde Meu nome é Rodrigo Faro Eu sou apresentador De um programa de domingo Chamado Hora do Faro Hoje eu estou trabalhando De assistente Do senhor Ricardo Oliveira Costa Nós temos um sonho De ter uma biblioteca Para ajudar as crianças Da comunidade Se você tiver livros Para a nossa doação Você tem para ajudar a gente? Muito obrigado Vem cá Falei bem? Falou Falei? Ou mais ou menos? Falou bem Falei legal? O texto é esse assim Muito bem Então você fala E depois eu falo E aí nós vamos conseguir Livro pra caramba E vou me encher Isso aqui Eu acho que isso aqui Não vai dar Para tanto livro Que a gente vai conseguir hoje Vamos lá E vem cá Não tem cachorro Ela chegou 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 livro Chegou livro Chegou livro Chegou livro Aê Muito obrigado Muito obrigado Você está ajudando As crianças aqui da comunidade A criarem o amor Que esse menino tem Pela leitura Agradece ela Agradece enquanto Agradece enquanto eu guardo Isso Agradece Como é que você chama Meu anjo? Clara Hã? Clara O nome da minha filha Número 1 Oi Clarinha Um beijo pra você Meu amor Muito legal É legal ver um menino Quantos anos você tem? 10 Você gosta de ler? Gosto Você acha importante As crianças lerem? Acho E quando você viu Que esse garotinho Você já conhecia ele Aqui na cidade? Ele é conhecido aqui na cidade? Sim O que você já ouviu falar dele? É que ele ia montar Uma biblioteca Que era o sonho dele É o sonho dele É montar essa biblioteca Mas ele ainda não conseguiu Né? Ele está tentando Está tentando né? Mas ele vai conseguir Não vai? Está vendo? Ela falou que você vai conseguir Está vendo? Vai conseguir Com fé em Deus Né? Então tá bom Meu amor Um beijo pra você Muito obrigado Viu? Obrigado Valeu Tchau Até mais Aí cara Bate aí Começando bem Começando bem Agora nós vamos continuar O nosso passeio Porque tem muita casa ainda Olha lá Vamos ali Tem uma oficina ali Vamos pegar Vamos pegar uns livros lá Como é que é o texto? Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Pera aí Vamos ficar Posição Nossa posição Vem Posição Posição Aqui ó De frente pra câmera Isso Cadê? Quem é o proprietário? Quem é o proprietário? Onde está? Ô de casa Ô de casa Vamos ver se nós vamos dar certo agora Não sei não Não apareceu ninguém até agora Será que não vai aparecer um cachorro E vai querer comer a gente? Não Não? Você não tem medo de cachorro? Sim Eu tenho um pouco E se o cara vier com a vassoura aí Olha aí E aí querido? Tudo bom? Vai lá Vai dar o texto Dá o texto Boa tarde Meu nome é Ricardo Vim aqui pra recolher livros Para montar a biblioteca Se o senhor puder contribuir É de muito Agradecer Boa tarde Meu nome é Rodrigo Faro Eu sou apresentador Cantor Ator De vez em quando dou uma dançadinha também no programa É um programa de domingo chamado Hora do Faro E eu estou como assistente do senhor Ricardo Oliveira Costa No intuito Intuito é bonito É uma palavra boa, né? Bota aí o que é intuito No intuito de arrecadar livros para a nossa biblioteca Olha, milhares Para a biblioteca dele Que ele vai disponibilizar para toda a comunidade O senhor tem livros pra gente? Sim Tem? Sim Vai lá, vamos lá Vamos entrar Então vamos entrar Deixa que eu levo a mala, cara Eu sou seu assistente Eu sou seu assistente, rapaz Opa Olha Deixa eu ver aí Vira aqui pra ver Olha Esse aqui são todos livros de crianças De filhos Que você Os livros que nós temos em casa Também eles sempre passam Aí nós deixamos aqui Quando eles vêm já estão aqui Os funcionários também Eles trazem livro por aqui E qual é o sentimento que dá De ver um garotinho dessa idade Com 11 anos Já com essa preocupação De montar uma biblioteca Para as outras crianças De ler para as outras crianças O que o senhor sente De ver o que esse menino faz? É muito alegria Alegria é enorme Porque no país onde a leitura é pouco E ver que um garoto do Estado Dando os exemplos pra gente Sobre a leitura Só faz incentivar A leitura a meus filhos E eu fico muito feliz E ele fica emocionado Cada vez que ele ouve um elogio Aqui, ó Aqui, olha lá Cada vez que ele ouve um elogio Ele fica emocionado Esse é o seu combustível, cara? São palavras como a dele Que faz você ficar feliz E continuar esse teu trabalho? Sim É o apoio de cada dia E a biblioteca? Vai sair ou não vai? Vai, não, sai Tem que sair um dia, né? Tem Você sabe que ele tem o sonho De montar uma biblioteca, né? Na realidade, nós aqui Já nos comprometemos com ele Quando ele fosse montar Em fazer Como eu trabalho com a lei infantil Em fazer mesinha Algumas coisas pra ajudar Ah, você vai ajudar ele na biblioteca? Olha que legal Que bom Olha, muito obrigado Viu? Obrigado de coração Parabéns pelo seu trabalho Parabéns por ajudar Tá feliz, não? Amado Aí quando te dá o livro Como é que você fala? Como é que você fala? Muito obrigada Que Deus abençoe Amém Fala o quê? O que nós vamos falar? O que nós vamos falar, né? Vamos guardar Quer dizer que da outra vez Que você veio aqui Você ganhou um carrinho? Abre aí, abre aí Abre aí O palameiro tá na casa de minha avó Boa, até agora A gente já conseguiu bastante livro, hein, gente? E já, já Já, já tem Aquela surpresa pra ele Já, já A biblioteca dele Tá sendo montada Tem um monte de gente trabalhando lá E a surpresa pra esse menino Vai ser linda Porque a gente vai mudar A história E a vida dele Ele nem imagina Ele tem o sonho de um dia Ter a biblioteca dele Mas a biblioteca dele Já existe E agora tá ficando um bom de livro já Então, vamos fechar E vamos continuar O nosso trabalho Olha, chegamos na casa Olha lá, olha lá Vamos, vamos, vamos tocar Vamos tocar a campainha Vamos, vamos Vamos, vamos bater Vai, bate aí Oi, de casa Ó, família Podemos entrar, gente? Já vou me convidando, né? Eu já, eu já vou me convidando Podemos entrar? Boa tarde Olá Tudo bom, querido? Prazer Tudo bom? Obrigado por ter recebido na sua casa aí, viu? Nossa equipe, o Brasil inteiro do Hora do Faro Oi, gente! Ei! Ei! Ei, irará! Terra boa! Terra boa! Essa é minha fã, é? Então me dá um beijo, dá um beijo Ai, que bom! Bom, vamos dar o nosso texto aqui Espera um momentinho Nós temos uma coisa pra falar pra vocês aí Eu e meu amigo Ricardo Por favor, Ricardo Eu sou o Ricardo, que é 11 anos Estou arrecadando livros para montar a biblioteca E essa biblioteca funciona sobre isso A contribuição do povo Exatamente O meu nome é Rodrigo Faro Eu sou apresentador também Estou ficando um pouco calvo já Você pode ver que estou cheio de entrada já Mas ainda estou dando no coro Eu sou assistente do Ricardo Oliveira Está um calor agora nesse momento 60 graus aqui em Irará Estou suando mais que tampa de marmita Não é? Mas o que importa é que a gente está aqui Numa missão muito importante De arrecadar livros para a biblioteca Não sei se vocês sabem Mas esse menino tem o sonho De ter a biblioteca, né? É um herói É um herói esse menino, né? É um herói Ele é um orgulho aqui da cidade? Ele é um orgulho Nós temos o maior prazer De ter uma figura importante dessa em nossa vida Olha, como é que chama essa menina linda? Tudo bem, Luiz? Quantos anos você tem? Oito? Luiz, você conhece esse cara? Conhece esse menino? Você sabe o que ele quer fazer? Ele quer montar uma biblioteca Aqui na cidade Para todas as crianças poderem ler Você sabia disso? É legal isso, né? E ele vai conseguir Vai conseguir? Vai, não vai? Vai Se Deus quiser ele vai Não sei Pode pegar os livros? Está aí? Está aí? Então vamos lá Ele vai pegar Ih, rapaz Vixe, hoje está um sucesso isso aqui Nenhum cachorro Nenhum cachorro Nenhuma batida na porta Nenhuma batida de cara Na porta na nossa cara Até agora Está tudo legal Está tudo legal Pô, mas eu só estou chateado Com esse negócio da biblioteca Eu queria tanto fazer Contribuição Obrigado Muito obrigado Olha aqui, livro de matemática Livro de folclore brasileiro Cadê o docinho que estava aqui? Olha quanto livro legal As lendas As lendas O dente ainda doía Vamos colocar aqui então Quase outras vezes Vem cá A gente pode se separar E contribuir contigo Como é que fala? Como é que agradece? Não desiste os seus objetivos Nunca Parabéns Puxa vida Eu fico emocionado De ver essas coisas Cara Eu fico Cara Eu me emociono De ver Bom, eu não quero Eu assisti muito Você já viu muito ele Você viu ele na internet Andando A história dele Um espetáculo Pois é Hoje o Brasil inteiro Está conhecendo a história dele Tchau meu anjo Tchau Deus te abençoe Tchau gente Tchau Até mais Até mais Bicho Como é que você aguenta? Você não está Vem cá Fala um negócio Você não está suando? Ele não está suando nada Olha aqui Olha a testa desta criança A testa desta criança Não tem um pingo de suor Ele está acostumado Eu estou suando igual uma chaleira Você não cansa não? Eu não sou Vamos ver o saldo do dia? Vamos ver? Olha Três casas só Três casas Olha o que esse menino faz Isso aqui é só Vamos ver Vamos ver Por isso que ele tem cinco mil Por isso que ele tem cinco mil livros Olha Olha aqui Eita Vamos ver Aqui gente Aí olha Isso aqui Vai tudo para a sua biblioteca Quer dizer Biblioteca não Para aquela bagunça Que você chama de biblioteca Né cara? Está muito bagunçado aqui Não está? Os livros ficam tudo Dentro de caixa Infelizmente Infelizmente né Mas um dia você vai Vai ter uma biblioteca Está tudo organizadinho Computador Né? Vários ternos Né? O importante é ter fé É isso aí Essa é a palavra Fé Não deixar de acreditar Nunca Sonha Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é Nem vai ser Tentar Até se esgotar Suas forças Seu Jotem Eu quero dividir Vou tentar Pra esperança levar Sonha Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é Nem vai ser Tentar Até se esgotar Suas forças Seu Jotem Eu quero dividir Vou tentar Com a esperança Levar E o mundo sorrir Mas sabe quando a gente acredita Os sonhos da gente Podem se tornar realidade Sabiam? Sim Posso te contar uma coisa Cara? Pode Eu quero levar você Pra passear Num lugar muito legal Um lugar que eu Conheço aqui Em Irará Um lugar que você Ainda não conhece Mas que eu Já conheço E nem sou daqui Você topa? Primeiro ouro? É Um lugar que eu conheço Um lugar que o pessoal De casa já conhece Mas você Ainda não conhece Eu topo Você topa? Topo Aqui em Irará Tem biblioteca? Tem Tem? Tem É grande? Pequenininha? Como é que é? É média É média Então Então tá Vamos fazer o seguinte Eu vou te levar Num lugar legal E aí lá A gente continua Nossa conversa Pode ser? Fé Fechado? Então vamos guardar Nossos livros aqui Você sabe o que é isso aqui não? Isso aqui é uma chave Muito importante De uma coisa Você sabe o que é isso não? Hã? É uma chave né? É uma chave Então eu achei essa chave Tava aí no chão Eu não sei o que que é Mas depois nós vamos saber Do que que é essa chave aqui Mas vamos entrar Vamos aqui pra gente bater um papo? Vamos lá bater um papo Venha Eita Que lugar que é esse aqui Que a gente chegou agora cara? A biblioteca de Irará Aqui o que que é? É uma biblioteca aqui de Irará? É Ô Ricardo Com todos esses livros Que você ganha de doação E tal Você não sente vontade De chegar em casa E ler todos eles? Sim E você já leu algum assim Desses que foram doados pra você? Já Já? Ô cara Eu quero te fazer uma pergunta Como é que seria a sua vida Se não existissem os livros? Seria difícil Não seria nada Seria totalmente diferente Sua vida ia ser vazia? Sim Muito vazia O que que você acha assim Das crianças que não gostam de ler? Porque tem muita criança hoje Que não gosta de ler, né? Só quer se aplicar na internet Uma vez eu tava brincando E eu olhei um Eu reparei uma parte Você olha Um avião nunca vai decolar sem asas Então eu digo Uma criança que não lê É como um avião sem asas Não decora Uma criança que não lê É como um avião sem asas Jamais vai decolar Menino, quais são seus sonhos? Meu sonho é de ver a minha biblioteca completa Ter o seu espaço Sim Com seus livros Pra que todas as crianças possam vir, né? E aí se você Depois que você conseguir a tua biblioteca Ainda assim você vai continuar Saindo na rua de terno, gravata Pegando mais e mais livros Com fã em Deus Eu trouxe você aqui Que eu preciso te contar umas coisas Pra você realizar o teu sonho De ter a tua biblioteca Primeira coisa que você vai fazer É saber Quantos livros você tem Você falou que você tem lá Quantos mais ou menos? Mais ou menos uns 5 mil livros 5 mil livros Mas você sabe o nome de todos Os autores Qual o livro que é de história Qual o livro que é de conto Qual o livro que é... Você não sabe? E quem vai fazer isso pra você? Como é que você vai fazer isso? Deus sabe Hã? Deus me ajuda Vou falar uma coisa pra você então Tem uma empresa chamada E-Fácil Essa empresa foi eleita pelos consumidores Como uma das melhores lojas online do país E essa empresa E-Fácil Mandou um envelope pra você Na verdade Este envelope aqui Isso aqui Vai começar a fazer você Devagarinho Realizar o teu sonho De um dia Quem sabe Daqui a alguns anos Quando você ficar mais velho Ter a sua biblioteca Ó A E-Fácil Tá doando pra você Ricadinho Ó Olha aqui ó Ó Tá aqui ó Um notebook Esse computador É seu Muito obrigado Agora você vai poder Saber Pegar um profissional E aí a gente arruma Alguém aqui na cidade Pra catalogar Todos os seus Mais de 5 mil livros Que você já conseguiu Rodando de casa em casa Não vai ser legal? Vai ser ótimo Hã? Ótimo Muito bem Então a futura biblioteca dele Que um dia ele vai ter Né gente? Já vai ter o computador então Pra quem chegar Poder saber Qual livro Qual autor Aí vai ficar mais fácil Mas peraí Porque tem outro envelope aqui gente Tem outro envelope chegando aqui Porque olha que legal Esse presente que você ganhou agora É pra sua biblioteca Mas esse presente aqui agora É pra você Pra você É Isso aqui é pra você Curtir em casa Quer ver? Ó Ó A Efácio tá mandando pra você Ó Olha aqui gente Um ultrabook Dois em um Um pra você Esse computador é teu gente Ó Além de notebook Ele é tablet também Tá aqui ó Esse é teu Muito obrigada Gostou cara? Amei Você tem computador já ou não? Não Não? Não Quem tem é meu irmão Você não tinha o seu? Não E agora? Como é que vai ser com esse computador aí? Ótimo Hã? Ótimo Você sabe que aí você vai poder agora Ler livro até pelo tablet Sabia? É Além dos 5 mil livros que você tem Eu vou ler mais livros Você vai ler mais livros ainda através da internet Do computador Principalmente a Turma da Mônica Você gosta da Turma da Mônica? Gosto Tá vendo? Gente ó Queria agradecer a Efácio gente Que tem mais de 14 anos no mercado E faz parte do Grupo Martins Que tem 60 anos de tradição Obrigado Efácio ó Que vocês fizeram por esse menino aqui ó Ó Ó Foi demais Tá bom? Vem cá Maria José Vem cá Maria José Cheguei Eita Maria José Diga Você viu o sonho do teu filho começar a virar realidade né? Se tornou real Né? Já tem o computador Nossa Quem sabe um dia ele vai ter a biblioteca dele Ai Deus é poderoso vai dar esse dia Esse é o sonho dele não é? É o sonho Então agora O presente que eu tenho pra vocês Na verdade o presente é pra você Mas quem vai cuidar desse presente? O que você vai ganhar é a tua mãe Eita responsabilidade É Quer ver? Ó Existe uma empresa que tá sempre com a gente lá Que se chama Instituto Mix O Instituto Mix é uma rede de mais de 50 cursos profissionalizantes Eles tem tudo lá gente Eles tem beleza Eles tem saúde, tecnologia, administração, idiomas E cara Quando o pessoal do Instituto Mix conheceu a tua história Falou Meu esse garoto que anda de porta em porta Pegando livro Lendo pra todo mundo Lendo no hospital Lendo no posto de gasolina Lendo no cartório Lendo na lotérica A gente tem que fazer alguma coisa pra ajudar esse menino E aí O Instituto Mix Vai te ajudar a um dia Ter a sua biblioteca Eu falei que o presente é pra você Mas na verdade quem vai administrar é a senhora Porque aqui ó Você quer saber o que tem aqui cara? Quer? Você tem muito valor Viu? Você vale mais Mas você não tem ideia do seu valor Nem você tem ideia Mas ó Aqui tem um presentão pra você O Instituto Mix vai doar pra você Ricardinho Ó Dez mil reais Nossa Meu Deus Que ajuda Nossa Tá aqui ó Muito bem Agora o sonho da biblioteca Tá ficando cada vez mais perto Tá ou não tá? Muito Tá feliz Ricardo? Muito Não tenho palavras a dizer Mas não acabou não Não acabou não Porque a Futura Tintas gente Que é uma empresa também parceira do nosso programa Tem mais de 30 anos de tradição Produtos com qualidade Tem tintas, vernizes, texturas A Futura Tintas também tem uma surpresa pra você meu amigo E pra você também Vocês querem saber o que que é? Ah Deus Hã? É tanto presente Eu sei que eu não sou merecedora de tanta coisa Vem aqui Vem aqui Deixa eu falar pra vocês A Futura Tintas Quando você tiver a sua biblioteca Você vai ter ela inteirinha pintada Tudo que você precisar de tinta Verniz, verniz, massa Absolutamente tudo pra sua biblioteca ficar linda A Futura Tintas vai doar Pra vocês realizarem o seu sonho É assim, sabe? Eu nunca me vi diante de tanta beleza De tanta generosidade Eu não esperava nunca de passar por um momento tão... Sabe? É difícil a gente explicar no momento Talvez em dois dias, três dias eu pare pra... Pra entender o que tá acontecendo Pra entender Porque pega a gente de surpresa E a gente fica, sabe? Não tem nem o que falar Você gostou, cara? Eu gostei Bicho, tua biblioteca tá cada vez mais perto Eu já tô vendo ela assim até pronta Assim, sabia? Eu já consigo até ver A sua biblioteca pronta Aliás, obrigado ao pessoal da Futura Tintas, tá? Mas não acabou não Já tem 10 mil Já tem computador pra biblioteca Já tem computador pra ele Já tem as tintas da Futura Biblioteca Mas agora tem uma outra empresa Chamada Odonto Company E Odonto Company, gente Que é uma empresa parceira do nosso programa Sempre tá pronta Pra ajudar pessoas talentosas como você E Odonto Company mandou Um outro cheque pra vocês Tem outro cheque aqui Meu Deus! Outro, claro Ué, ué Quando que eu contei uma história de um garoto Que faz o que o seu filho faz? Eu nunca vi um garoto de 11 anos Que mora no sertão da Bahia Fazer o que esse menino faz Pelas outras crianças E aqui tem mais um cheque Do Odonto Company pra você Quer saber o que tem aqui, Gabriel? Quer? Ó, então olha aqui, ó Olha aqui, ó Ó, Maria José Olha, olha Ó, mais 10 mil reais Gente! Sabe que o pessoal que assiste o Hora do Faro O pessoal é meio cúmplice nas coisas Você sabe o que que é cúmplice? O que que é cúmplice? Conta pro pessoal É uma pessoa que ajuda Isso, que sabe de tudo, né? E que dá uma forcinha pras coisas acontecerem, né? Sim Então Então o pessoal de casa Eles sabem que desde o começo Desde quando eu pisei aqui em Irará Pra contar a sua história Eles sabem que eu vim aqui Pra fazer uma coisa muito maior Por você Que eu vim aqui Pra realizar o teu sonho Você tá muito perto Agora com essas doações Com esses 20 mil Que você ganhou Os computadores Você tá muito perto De realizar O teu sonho Né? De ter uma biblioteca Quanto tempo você acha que ia demorar Pra você ter a sua biblioteca? Mais ou menos uns 10 anos Uns 10 anos? Sim Eu não estimava Eu não estimava Tão cedo Você não pensava que você ia Montar a sua biblioteca Tão cedo, né? Não Então, cara Mas eu tenho uma coisa pra te dizer Você Você não vai conseguir montar A sua biblioteca Em 10 anos Sabia? Nem 5 Nem 20 Tá por quê? Por quê? Posso mostrar uma coisa? Pode Tá vendo isso aqui, ó? Não Tá vendo aqui? Tá Então, ó Ó, vem pra lá, ó Bem Fica olhando Bem pra lá Olha bem Pra essa plaquinha Você sabe o que é isso aqui? Não É Nossa Então, eu vou levantar aqui E você vai saber o que é isso Tá bom? Tá Sabe o que é isso, cara? Hein? Isso, cara A tua biblioteca Não vai levar 10 Nem 20 Nem 30 anos Pra ficar pronta A tua biblioteca, cara Já tá pronta Aqui Essa chave que eu falei pra você Vamos ver É dela É dela É a chave Vê se abre Vê se abre Abre aí Vamos ver Vamos ver Isso Vê se abre Isso Aí Entra aí Pode olhar Bem-vindo A sala Ricardo Oliveira Costa Aqui Você vê que tem poucos livros, né? Né? Mas sabe o que aconteceu? Eu vou explicar pra você o que aconteceu A Prefeitura de Irará Conhecendo o teu trabalho Reformou todo esse espaço E montou ele especialmente pra você Eu tenho o prazer de inaugurar No Hora do Faro A sala Ricardo Oliveira Costa A sua sala, Ricadinho Os livros são objetos transcendentes Nós podemos amá-los do amor táctil Que votamos aos maços de cigarro Dormá-los, cultivá-los em aquários Em instantes gaióis Consegue falar alguma coisa depois de ver essa sala pronta, sua biblioteca pronta? É muito emoção É muito emoção É muito emoção Eu tenho um espaço também pra você ler pra elas Essa sala Ela é sua Você manda nessa sala Você vai poder ler pra quem você quiser Receber crianças aqui E ó Você tá vendo que aqui tá tudo bem vazio, né? Sabe por quê? Que a gente tá indo agora pra tua casa Pegar todos aqueles seus livros E organizar tudo aqui pra encher essa parede de livro Essa parede vai tá lotada de livro Aquela parede vai tá lotada de livro Todos os seus mais de 5 mil livros Que você já conseguiu de doação Vai vir tudo pra cá Amei Me fala uma coisa O que você tá sentindo assim? Hoje quando você me viu assim Você imaginou que tudo isso ia acontecer com você? Nunca, assim Você falou que ia demorar 10, 20 anos Já tá aqui, ó Tá tudo feito Tudo prontinho Tá feliz? Muito Muito? Muito feliz? Então ó Faz o seguinte Fala pra criançada que tá vendo a gente agora Que tem muita criança vendo a gente agora Queria que você falasse Da importância que os livros têm na sua vida E como é que vai ser a tua vida daqui pra frente Eu deixo uma mensagem Uma mulher muito importante para a leitura Disse assim A leitura é um direito Não há um luxo Nenhuma obrigação Ela nos leva ao exercício pleno da democracia Obrigado, tá? Obrigado por deixar eu conhecer a minha história Eu te agradeço Obrigado por deixar eu mostrar Quem você é pro Brasil inteiro Queria agradecer a Prefeitura de Irará Ao senhor Derivaldo Cerqueira pelo apoio Por ceder esse espaço também Pra Biblioteca Ricardo Oliveira Costa Muito obrigado a Maria José Cadê a Maria José? Ô Maria José, vem cá Bem-vinda à biblioteca do seu filho, mamãe A Prefeitura fez essa sala pro teu filho E o sonho dele, de ter a biblioteca dele Nós vamos encher isso aqui de livro Vamos lotar isso aqui de livro E aqui vai ser um polo, um centro de cultura Pra todas as crianças dessa região do sertão da Bahia Eu vou te dizer, tem isso aqui Esse espaço aqui, ele é tão valioso Ele é tão grandioso Porque Ricardo é daqui de Irará Onde ele sai pra todas as cidades Pra todas as escolas daqui também Da comunidade E ele precisa de um espaço dele pra se planejar Então vamos estrear o espaço Por favor Por favor, doutor Doutor Ricardo Costa Vamos lá Doutor Ricardo Costa Oliveira Daqui então agora Onde está o globo Toda mesa de gente tem um globo terrestre na frente Então vamos lá Isso, ó, aqui Então, então, senhor Ricardo Então a partir de agora Esta é a sua mesa Tá feliz, cara? Como é que vai ser a tua vida daqui pra frente? Fala, pessoal de casa Vai mudar sempre E as crianças aqui do sertão, vão ler mais agora? Com certeza É? Com certeza É assunto Fazer as crianças Lerem Lerem Com certeza, ó Todos os teus sonhos vão se realizar, viu, cara? Isso aí Todos os teus sonhos vão se realizar Todas as crianças agora daqui Dessa região do sertão da Bahia Vão se inspirar na tua história Não só daqui Porque o Brasil inteiro está conhecendo a tua história Só quero te pedir uma coisa, cara Nunca deixe de fazer isso que você faz Essa é a tua missão Tá bom? Isso eu tenho certeza Nunca mais Vai fazer isso pro resto da vida Então me dá um abraço aqui, cara Doutor Ricardo Oliveira Costa Você lê? Você gosta Valeu, cara Valeu, gente Obrigado Legenda Adriana Zanotto